Música A vida me deu uma escolha e eu escolhi você A vida me deu um futuro E eu escolhi passar ao teu lado amor Sei que não vou me arrepender Minha bênção que vem de Deus és tu Andei muito longe de mim Não encontrei mãos só bom Hoje me liga a vida diferente Minha vida, carne Carne da minha carne Ah, caramba Vai, beijo Carne da minha carne Posso do meu isosso Eis aqui Carne da minha carne Posso do meu isosso Eis aqui Vamos hoje testemunhar O enlace matrimonial O enlace matrimonial Dos nossos irmãos Oh, oh, oh Uma peça Que caiu dos céus Vendo do nosso Deus Por este dia Por este dia consigo Carne da minha carne Posso do meu isosso Eis aqui Eu já vou pensar em casar Eu já vou pensar em casar Por este dia Meu isosso Música